Mandando ver Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Não tem igual Tá todo carente Num pedido informar Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Não tem igual Tá todo carente Num pedido informar Vai passar mal Ai papai Vem, Teteu, roxar comigo, vem Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faço enlouquecer Faço ferver Mandando ver No vício da batida Querendo se envolver Um estilo diferente Que prende e dá prazer Eu sei que logo sente Te faço enlouquecer Faço ferver Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem, não tem igual Tá todo carente No pedido informar Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem, não tem igual Tá todo carente No pedido informar Vai passar mal Ai, papai Vem, manhã, vem Vem, neguinha, vem Vem, neguinho, vem Arrebenta Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem, não tem igual Tá todo carente No pedido informar Vai passar mal Vai passar mal Vira sua mente Com meu corpo sensual Minha boca quente Vem, não tem igual Tá todo carente No pedido informar Vai passar mal Vira sua mente Arrebenta Gostosa